CAPÍTULO 86 Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Guarda a minha alma, pois sou santo. Ó Deus meu, salva o teu servo, que em ti confia. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo o dia. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Dá ouvidos, Senhor, à minha oração e atenda à voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia clamarei a ti, porquanto me respondas. Entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem há obras como as tuas. Todas as nações que fizestes virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome, porque tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua vereda. Uno o meu coração ao temor do teu nome. Louvar-te-ei, Senhor Deus meu, com todo o meu coração, e glorificarei o teu nome para sempre. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e livraste a minha alma do profundo da sepultura. Ó Deus, os soberbos se levantaram contra mim, e as assembleias dos tiranos procuraram a minha morte, e não te puseram perante os seus olhos. Mas tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão, e piedoso e sofrador, e grande em benignidade e em verdade. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim. Dá a tua fortaleza ao teu servo, e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal para bem, para que o vejam aqueles que me aborrecem e se confundam, quando tu, Senhor, me ajudares e consolares. Capítulo 87 O seu fundamento está nos montes santos. O Senhor ama as portas de Sião, mais do que todas as habitações de Jacó. Coisas gloriosas se dizem de ti, ó cidade de Deus, sei lá. Dentro os que me conhecem, farei menção de Raabe e de Babilónia. Eis que da Filístia e de Tiro e da Etiópia se dirá, este é nascido ali. E de Sião se dirá, este e aquele nasceram ali, e o mesmo Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao fazer descrição dos povos, dirá, este é nascido ali, sei lá. E os cantores e tocadores de instrumentos entoarão. Todas as minhas fontes estão em ti. Capítulo 88 Senhor, Deus da minha salvação, diante de Ti tenho clamado de dia e de noite. Chega a minha oração perante a Tua face, inclina os Teus ouvidos ao meu clamor. Porque a minha alma está cheia de angústias e a minha vida se aproxima da sepultura. Já estou contado com os que descem à cova. Estou como um homem sem forças, posto entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais Te não lembras mais. Antes os exclui a Tua mão. Puseste-me no mais profundo do abismo, em trevas e nas profundezas. Sobre mim pesa a Tua cólora, Tu me abatestes com todas as Tuas ondas, sei lá. Alongastes de mim os meus conhecidos e fizeste-me em extremo abominável para eles. Estou fechado e não posso sair. A minha vista desmaia por causa da aflição. — Senhor, tenho clamado a Ti todo o dia, tenho estendido para Ti as minhas mãos. Mostrarás Tu maravilhas aos mortos, ou os mortos se levantarão e Te louvarão? Sei lá. Será anunciada a Tua benignidade na sepultura, ou a Tua fidelidade na perdição? Saber-se-ão as Tuas maravilhas nas trevas e a Tua justiça na terra do esquecimento? — Eu, porém, Senhor, clamo a Ti, e de madrugada Te envio a minha oração. Senhor, por que rejeitas a minha alma? Por que escondes de mim a Tua face? Estou aflito e prestes a morrer, desde a minha mocidade. Quando sofro os Teus terrores, fico perturbado. A Tua ardente indignação sobre mim vai passando. Os Teus terrores fazem-me perecer. Como águas me rodeiam todo o dia, cercam-me todos juntos. Afastaste-se para longe de mim, amigos e companheiros. Os meus íntimos amigos agora são trevas. Capítulo 89 As benignidades do Senhor cantarei perpetuamente. Com a minha boca manifestarei a Tua fidelidade, de geração em geração. Pois disse eu, a Tua benignidade será edificada para sempre. Tu confirmarás a Tua fidelidade até nos céus, dizendo, Fiz um concerto com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi. A Tua descendência estabelecerei para sempre, e edificarei o Teu trono de geração em geração. Sei lá! E os céus louvarão as Tuas maravilhas, ó Senhor, e a Tua fidelidade também na Assembleia dos Santos. Pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem é semelhante ao Senhor entre os filhos dos poderosos? Deus deve ser em extremo o tremendo na Assembleia dos Santos, e grandemente reverenciado por todos os que o cercam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é forte como Tu, Senhor, com a Tua fidelidade ao redor de Ti? Tu dominas o ímpeto do mar. Quando as Tuas ondas se levantam, Tu as fazes aquietar. Tu quebrantastes a raabe, como se for a ferida de morte, e espalhaste os Teus inimigos com o Teu braço poderoso. Teus são os céus, e Tua é a terra. O mundo e a Sua plenitude, Tu os fundaste. O norte e o sul, Tu os criaste. O Tabor e o Hermon regozijam-se em Teu nome. Tu tens um braço poderoso, forte é a Tua mão, e elevada a Tua destra. Justiça e juízo são a base do Teu trono, misericórdia e verdade vão adiante do Teu rosto. Bem-aventurado o povo que conhece o som festivo, andará, ó Senhor, na luz da Tua face. Em Teu nome se alegrará todo o dia, e na Tua justiça se exaltará. Pois Tu és a glória da Sua força, e pelo Teu favor será exaltado o nosso poder. Porque o Senhor é a nossa defesa, e o Santo de Israel o nosso Rei. Então em visão falaste do Teu santo, e disseste, socorri um que é esforçado, exaltei a um eleito do povo. Achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. Com ele a minha mão ficará firme, e o meu braço o fortalecerá. O inimigo não o importunará, nem o filho da perversidade o afligirá. E eu derribarei os Seus inimigos perante a Sua face, e ferirei os que o aborrecem. E a minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele, e em meu nome será exaltado o Seu poder. E purei a Sua mão no mar, e a Sua direita nos rios. Ele me invocará, dizendo, Tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Também por isso lhe darei o lugar do primogénito. Falo-ei mais elevado do que os reis da terra. A minha benignidade lhe guardarei para sempre, e o meu concerto lhe será firme. E conservarei para sempre a Sua descendência e o Seu trono, como os dias do céu. Se os Seus filhos deixarem a minha lei, e não andarem nos meus juízos, se profanarem os meus preceitos, e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei com var a Sua transgressão, e a Sua iniquidade com açoites. Mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei à minha fidelidade. Não quebrarei o meu concerto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Uma vez jurei por minha santidade, não mentirei a Davi. A Sua descendência durará para sempre, e o Seu trono será como o sol perante mim. Será estabelecido para sempre como a lua, e a testemunha no céu é fiel. Sei lá, mas Tu rejeitaste e aborreceste, Tu te indignaste contra o Teu ungido. Abominaste o concerto do Teu servo, profanaste a Sua coroa, lançando-a por terra. Derribaste todos os Seus muros, arruinaste as Suas fortificações. Todos os que passam pelo caminho o despojam, tornou-se Ele o opróbrio dos Seus vizinhos. Exaltaste a destra dos Seus adversários, fizeste com que todos os Seus inimigos se regozijassem. Também embutaste o fio da Sua espada, e não o sustentaste na pleja. Fizeste cessar o Seu esplendor, e deitaste por terra o Seu trono. Abraviaste os dias da Sua mocidade, cobriste-o de vergonha, sei lá. Até quando, Senhor? Esconder-te-ás para sempre? Herderá a Tua ira como fogo? Lembra-te de quão breves são os meus dias. Porque criarias de balde todos os filhos dos homens? Que homem há que viva e não veja a morte? O que livra a Sua alma do poder do mundo invisível? Sei lá. Senhor, onde estão as Tuas antigas benignidades, que juraste a Davi pela Tua verdade? Lembra-te, Senhor, do opróbrio dos Teus servos, e de como trago no meu peito o escárnio de todos os povos poderosos. Com o qual, Senhor, os Teus inimigos têm difamado, com o qual têm difamado as pisadas do Teu ungido. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Capítulo 90 Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes, Volvei, filhos dos homens, Porque mil anos são aos Teus olhos, como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como corrente de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada. De madrugada cresce e floresce-se, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira, e pelo Teu furor somos angustiados. Diante de Ti pus estas nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do Teu rosto. Pois todos os dias vão passando na Tua indignação, acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de setenta anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a oitenta anos, O melhor delas é canseira e enfado, pois passa rapidamente, e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera segundo o temor que Te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Volta-te para nós, Senhor, até quando? E aplaca-te para com os Teus servos. Sacia-nos de madrugada com a Tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste, e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a Tua obra aos Teus servos, e a Tua glória sobre Seus filhos. E seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. E confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Capítulo 18 Busca-se o próprio desejo aquele que se separa. Ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Não toma prazer o tolo no entendimento, senão em que se descubra o seu coração. Vindo o ímpio, vem também o desprezo, e com a ignomínia a vergonha. Águas profundas são as palavras da boca do homem, e ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. Não é bom ter respeito à pessoa do ímpio, para derribar o justo em juízo. Os lábios do tolo entram na contenda, e a sua boca brada por açoites. A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. As palavras do linguareiro são como doces bocados, e elas descem ao íntimo do ventre. Também o negligente na sua obra é irmão do desperdiçador. Torreforte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo e estará em alto retiro. A fazenda do rico é a sua cidade forte, e, como um muro alto, na sua imaginação. Antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. O espírito do homem aliviará a sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o levantará? O coração do sábio adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios busca a ciência. O presente do homem alarga-lhe o caminho, e leva-o à presença dos grandes. O que primeiro começa o seu pleito justo parece, mas vem o seu companheiro e o examina. A sorte faz cessar os pleitos, e faz separação entre os poderosos. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como ferrolhos de um palácio. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. O que acha uma mulher acha uma coisa boa, e alcançou a benevolência do Senhor. O pobre fala com roubos, mas o rico responde com durezas. O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que um irmão.